E agora, Juliana Lucília, retornando com as informações sobre a previsão do tempo. Cid, a situação está cada vez mais crítica em relação à falta de chuva, especialmente aqui na região norte do estado. A gente tem até uma frente fria que se aproximou nessas últimas horas aqui do Paraná. No entanto, esse sistema só vai trazer chuva para a parte do nosso estado. Está vendo ali? Onde há nuvens... Pequena parte ali. Exatamente, Cid, onde há nuvens, há previsão de chuva. Porém, também, segundo a meteorologia, são pancadas bastante isoladas, de curta duração. Ainda não é aquela chuva generosa, generalizada, que a gente está aguardando. No entanto, no restante do Paraná, inclusive aqui na região norte, a tendência ainda é de tempo firme, tempo completamente seco aqui na nossa região. O que coloca a região norte do estado em situação de alerta. Neste momento, a gente está com uma umidade relativa do ar aqui em Londrina de 29%. Ou seja, a cidade já entrou em estado de atenção para a secura, exatamente neste momento. O índice, a gente sabe que a melhor qualidade do ar, o índice é acima de 60%. A gente está em 29% e a situação fica ainda pior nas próximas horas, principalmente na hora mais quente do dia, o que deve acontecer ali por volta das 3 e 5 da tarde. Esse índice pode chegar até 20%, colocando a nossa cidade em uma situação ainda pior e em estado de alerta para a baixa umidade do ar. Compromete demais, principalmente, a respiração, né, Cid? O tempo está seco, a garganta está seca. Então, nesse momento, está vendo? Está difícil até para a gente falar, exatamente. Então, nesse momento, a indicação, a recomendação é tomar muita água, porque a situação também não vai mudar. Vamos ver, então, a situação de Londrina em relação à temperatura. Destaque ainda para o calor, especialmente aqui na região norte do estado. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. Nas outras áreas onde a chuva, a temperatura já está mais amena. Lá na quarta-feira, está vendo? Ainda faz calor na nossa cidade. A partir de quinta-feira, vai dar um refresco nessa temperatura. Vai ficar um pouquinho mais baixa, não vai passar dos 26 graus na nossa cidade. Porém, lá no fim de semana, volta a esquentar ainda bastante em Londrina. Especialmente no domingo, a gente vai ter uma temperatura até de 31 graus aqui em Londrina. E como você está vendo, o sítio pessoal de casa também, cenário de estabilidade, por enquanto, sem previsão de chuva aqui para a gente. Vamos ver, então, como é que ficam outras cidades paranaenses. Em Maringá, no noroeste do estado, também faz bastante calor, 32 graus. Paranavaí, também com 32. Cascavel, na região oeste, a temperatura já está mais baixa. Máxima de 26, ponta grossa com 27 graus. Na capital paranaense, onde há previsão de chuva fraca ainda para hoje, máxima de 27. Nas praias, temperatura prevista também de 27 graus, Cid. Maravilha, João. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, 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 pessoal.